Fala galera, estamos aqui em Serra Azul, com a Lácio e o Léo, vamos estar dando um treino de trial, basicamente é meu primeiro dia aqui treinando trial em trilha, a gente tem feito lá na Motorial Brasil treino indoor que chama, e vai ser um dia bem legal, vamos estar aprendendo aí, divertindo, sofrendo, empurrando moto, as motos todas aqui a gente está tendo esse galãozinho aqui, o que é um litro e meio, um litro, mais um litro na carcunda, e é isso aí, vamos acelerar e vamos que vamos. O balaço, teoricamente, é a vaquinha da galera, teoricamente, vamos ver como é que vai ser o final do dia aí, a galera pediu conseguir esse suporte aqui de capacete no queixo, eu eu acho que, vamos ver aí como é que vai ser o rolê, Deus abençoe, tchau gente, falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Devagarzinho vamos aí mexendo no posicionamento da câmera, e acho que vai ser um dia muito legal porque eu nunca andei com mais pessoas em trilha de trial. Ó o chefe, véi. Mexe com ele. São três motocas de trial na trilha, vai ser sensacional. Léo falou que vai ser um deslocamentozinho agora, de estradinha. Aí a gente chega lá num num lugar lá e vai ser do caralho. Então vou desligar porque nem começamos direito, já a motinha tá dando um uma falta aqui no combustível. Aí Léo tem as moral, vai dar uma conferidinha aí. Balassa tá dando trabalho pra gente antes de começar. É assim, né? Não, mas tá bom. Não pode zoar muito não que nem começou, né? Tem muita coisa pra pra acontecer. Agora são dez. Como sempre marcou de sair nove. Normal. Isso é importante, galera, trazer as ferramentas. Os rigor rico check do 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 bruto. Ferramenta pra caralho. Hoje eu sou o principiante, quando eu trouxe ó a malete. Salvou, né? Hoje eu não trouxe nada. Hoje eu sou convidado. A nossa mangueirinha passou, né? Seguimos o deslocamento, vamos ver uma toca do balasta lá agora Se ela se aprula O trem bom é você movimentar aqueles senhores de cavalo no meio da trilha, com o cigarrinho na beirada da boca E aí Olha lá, tô indo pra lá, galera Aí, ó, aqui a galera Acho que no meio que dá escalada Olha o visual Opa! Galera, trial é treinamento de técnica, equilíbrio, né? Então, quanto mais lento, possivelmente mais equilíbrio você vai ter, mais tração você vai precisar Então, parada do trial é isso Não é velocidade Eu vim cá rapidão nessas curvas, não Eu tentava ir lentamente, sem pôr o pé no chão Tracionando a moto nos lugares certos E assim vai Ó, que lugar doido E aí? E aí? O que eu ia falar? Deixa eu mijar o meio daqui O cronômetro ligado Não vai dar uns 15 quilômetros, né? No dia Não, acho que não Bora O problema é o estradão que a gente andou É, não Eu cortei o estradão Começou aqui Eu vou arrancar de segundinha Porra Fica modinho dura, mas é fácil Você é detente Ó, que lugar louco, hein Ó Ó Oh O agaro Cadê os braços? Cansa mais porque eu não tenho que compreender com a perna Show, hein? Não, já sofri pra caralho, porque você não aperta a moto com a perna não Quer ir na frente? Não, já sofri pra caralho Tirou os mais pés, fodeu Não, já sofri pra caralho Não, já sofri pra caralho Não, já sofri pra caralho Vamos com um protetorzinho de mão Eu acho que ela é mais baixa porque A minha moto pega mais Do que a moto de trilha O garoto Caralho, mandou bem demais Será que sai? Mandou bem Dói o braço Ela pega mais o pedaleiro, não pega? Ou não? É mais baixa que a de Enduro, não é? É Porque eu tô Chegaremos lá Bora, Léo Foi Aí Cadê o frame, meu filho? Tentar se brincar aqui Não tem o senhor E aí minha E aí E aí é doido demais e a hora reto ou entra aí onde você tá foi três pés ao no chão traçona demais se ela tivesse brilhando aí não subia e aí e aí e aí e aí e aí Não, não é? 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 Ui. Muito pé no chão. Aiêêêêês. Desceu fodido. é é é ao e e e e e e e quantos anos parado ah sem andar nada tem um ano e pouco mas tem uns quatro que eu não ando não mas tá bom você viu o adesivo que soltou já? é material é foda, material você tem que ter o pé na pedaleira aqui é muito técnico é difícil ter o pé na pedaleira já tô boa 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 ah se você começar a fazer um treino aqui com o rosa aqui você vai vão não, vão agora meu filho, acabou vem a primeira vez tentar de primeira eu ens ah foi eu ены vamos Ah, tô pôndo muito pé, velho Oh, eu não tenho tempo, ainda Eu vou lá Ah, eu vou lá parece que é fácil aí ele faz vai eu não que você vai você põe o pé no chão as 20 vezes o 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 ali é perigoso o 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 beleza o 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 parte boa que a moto é leve demais não vai na técnica no braço vai vai muito fácil nossa brincando comigo o 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 olha isso fica uma foto aqui quase quase o 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 fala galera finalizando aqui o treino de trial muito top muito diferente algumas dificuldades de tracionar a moto de equilibrar mas foi massa viemos numa pedra aí e aí big boss léo obrigado pelo convite o 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